Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou no Morada do Bosque para trazer essa oportunidade. Gente, é oportunidade. Olha o tamanho dessa casa. O precinho, ó, desse tamanzinho. É o oposto dessa casa. Uma casa bem grande com o precinho, ó, muito pequeno. Gente, uma casa de três quartos, sendo uma suíte. Nós temos dois lavabos. É para você ter noção, é casa grande. Então você tem uma integração, já como você pode ver aqui na entrada dela, é uma casa que ficou muito, mas muito formosa para você poder receber seus amigos, fazer aquela resenha, fazer aquela festa. Garagem coberta aí para um carro. Olha esse espaço de integração com a sua garagem, com a sua piscina e essa área gourmet maravilhosa, bem espaçosa. Chique, né, gente? Gente, fica até o final, você vai surpreender com o valor desse imóvel. Então aqui, ao lado da área gourmet, nós temos... Olha só, que bacana. Nós temos um lavabo aqui. Além desse espaço todo, a gente tem esse outro espaço aqui ainda. Caso queira colocar um pula-pula, um espaço, um caninho, o que você quiser. É uma casa solta no terreno, tem mais corredor aqui, tem outro corredor de lá também. Aqui nós temos a lavanderia, todo no calacá, tem um porcelanato. Ficou bem bonito também. E ao lado, aqui da área gourmet, nós temos essa cozinha muito bem confortável, muito grande, bem espaçosa, para integrar com a sua cozinha. Temos aqui, então, a sala com o pé direito elevado. Temos um lúster aqui já para enfeitar, sanca iluminada também no LED. E ficou uma sala, dicas de passagem, uma sala bem boa, uma sala bem confortável. Porcelanato político, como vocês podem ver, brilha demais na conta. E aqui nós temos a parte íntima, aqui nós temos o primeiro quarto. Para atender essa demanda aqui, nós temos mais um lavabo aqui, ou seja, o segundo lavabo, um lavabo lá fora, tem esse outro aqui. E aqui nós temos um outro banheiro, esse aqui já tem um box, já tem a ducha. Detalhe para essa pedra, gente. Que pedra linda, essa que ficou tanto no nicho quanto no lavatório. Segundo quarto. E aqui nós temos a suíte. Que suíte confortável, que casa boa, que casa generosa, gente. E a suíte? Olha que lindo que ficou. São os detalhes, assim, que ficou muito, mas muito bem feito mesmo. Gostou? Então, se você gostou, gente, não custa nada. Só faz assim, ó, no joinha. Clica aí no joinha e mostra que você gostou. Se você não gostou, coloca no dislike também. Cada um é cada um, né? E olha, é muito importante você inscrever em nosso canal, viu? Inscreve aqui, compartilha com seus amigos, aqueles que estão procurando imóvel. E se você gostou também, que é um admirador, né, do nosso trabalho na Capital Brooks, é muito importante. E lógico, se você é um futuro comprador, tem interesse nesse imóvel, deixe aqui também o seu contato com um de nossos profissionais. Vai falar com você e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vem para a Capital Brooks. Somos simplesmente a imobiliária referência aqui no mercado de Senador Canedo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho